Fala galera ousada! Elton Ferrer falando aqui com você mais uma vez. Estamos aqui em frente à estação de Suzano, na cidade de Suzano aqui. E estou aqui com a Bruna, a gente vai passar uma videoaula, uma sequência de vaneira pra você fazer aí da sua casa. Fechou? Vamos lá, ó. Sequências aqui, começou. Tranquilo? Super simples de fazer, hein? Vamos passar a passo agora? Pega a sua dama, pega o seu parceiro, vamos fazer passo a passo. Como que começa? A gente vai começar dessa base aqui de saída, do giro. Saiu aqui, ó. A gente vai indicar, vai trocar a mão lá no alto, ó. Fiz a troca da mão. Bom, nesse momento o cavaleiro vai fazer o quê? A dama continua marcando normal e o cavaleiro aqui, ó, vai passar direita e a esquerda vem aqui por trás, ó. Porque a gente vai continuar marcando, ó. Marcou. Agora o cavaleiro vai puxar a sua dama, ela vai passar por debaixo do seu braço aqui, ó. Um e passa o outro também, ó. Passou. Certo? Agora aqui a dama continua marcando pra cá e o cavaleiro dá as costas pra sua dama, ó. Nesse momento eu vou trocar a minha mão. Tá vendo aqui, ó? Eu vou passar direita por aqui e a esquerda fica aqui. Agora a dama vai continuar marcando e eu vou puxar a minha dama na minha lateral, ó. Vai tá aqui, ó. Vou puxar agora, ó. Puxei e a dama pode colocar o bracinho aqui em cima ou também pode segurar aqui, ó. Deixa eu ficar de frente pra vocês. Pode segurar aqui também e o cavaleiro faz a pose. Pra fazer essa pose aqui, cavaleiro, flexiona a sua esquerda e deixa a direita esticada, tá? A daminha aqui, no caso, ela vai deixar... pode deixar a direita aqui na pontinha e deixa a esquerda também esticada. E aqui você pode colocar de frente com a sua dama. Fechou? E volta. Mais uma vez, passo a passo, tá? Tá aqui com a sua dama. Fez a marcação. Vamos trocar a mão lá no alto. Trocou. Cavaleiro das costas, dama continua marcando normal. Prepara. A dama vai passar por debaixo do braço. Passa uma vez. Passa duas vezes. Cavaleiro, puxa a sua dama. Vira as costas de novo. Passa o braço. Ela continua marcando. Puxou e faz a pose. Cavaleiro, pode deixar aqui, pode deixar aqui. Pode fazer um charminho aqui também, tá? Pra fazer a saída, eu posso, ó, abrir a dama na lateral e puxar pro cambrei, por exemplo, tá? É uma saída simples que você pode fazer aí. Fechou? Tranquilo? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar, de comentar. Me segue também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É Elton Ferrer. Só você procurar lá. Vou deixar aqui na descrição o link de cada rede social. Tá bom? Muito obrigado, Bruna, pela videoaula de hoje. E lembre-se sempre disso. Movimente seu corpo, desenvolva sua mente. Tchau, tchau.